É isso mesmo, Lacombe. A Argentina acaba de oficializar o uso de linguagem neutra no país, uma grande conquista para o povo argentino, que por conta disso, a partir de agora, não tem mais inflação a 60%, podendo chegar a 90%. O povo não está mais fugindo em massa do país por causa do desgoverno, não tem mais crise econômica, desabastecimento, pobreza ou desemprego. Porque com a implementação da linguagem neutra, agora eles têm inflação a 60%, podendo chegar a 90%. O povo agora está fugindo em massa do país por causa do desgoverno, e agora eles só têm crise econômica, desabastecimento, pobreza e desemprego. Graças ao pronome neutro, a dança mais popular da Argentina, o tango agora virou nome de suco, e o Pelé, que antes era melhor que o Maradona, não é mais. Porque agora o Pelé é melhor que Maradoni. O Messi já tem o nome neutro, então está tudo certo. E por fim, o comunismo não vai mais destruir a Argentina. Agora será o comunisme. Nada de ditadura, só a ditadura. Voltamos aí com você no estúdio, Lacombo. Lacombe, desculpa. É igual Messi, pronome neutro. Lacombe, é com você. É isso mesmo, Lacombe, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então curte, compartilha, se inscreve no canal, que isso é muito importante para a gente, além do comentário que ajuda no nosso engajamento. Então deixa lá um curtir, um legalzinho, ou um ponto, um vocês são legais, adoramos vocês, porque isso ajuda a que esse vídeo seja entregue a cada vez mais pessoas. E não esquece que a nossa loja já está online, lá você vai conseguir adquirir qualquer um dos nossos artigos, produtos nossos, camiseta, boné, outras coisas mais também. E a nossa plataforma própria já está online, já está funcionando, a nossa segunda temporada de podcast já está lá e a primeira entrevista foi com ninguém mais, ninguém menos que o presidente Bolsonaro. Por apenas R$ 9,90 mensais, você confere tudo o que tem na nossa plataforma e ainda ajuda o canal Hipócritas a continuar exercendo o nosso trabalho e alçando voos cada vez maiores. Valeu!